Música Obrigado a TV Fênix por esse espaço aqui em Nova Suri, como eu estava dizendo, é um prazer imenso estar aqui em Nova Suri, vim de Iambupe no instante, foi uma galera, foi um recorde de público também lá, e hoje aqui também em Nova Suri, foi um recorde de público também, e espero mais e mais ter mais sucesso aqui o boyzinho. Agora pra ficar bonito, quando disser um, dois, três, todo mundo puxa e me deve-se. Um, dois, três. O povo me viu, meu filho. Música Música Estamos aqui com Maicon Michel, ele é comunicador de Conceição do Coité, veio curtir o show de Devinho aqui em Nova Suri. O que você está achando? Olha só, Devinho Novaes, eu andei quase 100 quilômetros pra vir pro show de Devinho Novaes. A gente conheceu ele em Conceição do Coité, um cara humilde, simples, que veio de uma raiz simples, e que não deixou a humildade, apesar do sucesso que vem fazendo em toda a região. E um dos eventos estourados aqui na cidade, JF Produções está fazendo, muita gente, casa cheia, tenho certeza que as pessoas vão se encantar com um novo repertório. O CD que foi gravado novo em Maceió, que é um grande sucesso também, já conheço toda a equipe. Eu tenho já uma afinidade com o M10, que é um dos empresários donos da banda também, com o próprio Devinho Novaes e também com o Edvar, que também tem um grande conhecimento com o Tony também, que é produtor da banda. Essa galera toda a gente já tem uma super afinidade. A gente vai receber ele, já está confirmado na Vaquejada Serrinha, dia 10 de fevereiro no Vila Verde em Coité, 3 de março em Santa Luz, 3 de março também no Vila Verde em Coité. E dia 10 de fevereiro agora em Santa Luz, no Carnaval de Santa Luz. E é um sucesso, quando tem passado, é encantado. Falar desse cara é simplesmente, velho, dizer que ele é um cara que está na mídia e vai continuar fazendo bastante sucesso. Eu mesmo vim de Coité, pela parceria que eu tenho já com essa galera, com essa banda, também a TV Fênix está cobrindo esse evento. Toda a equipe é um sucesso, diferente de Santana sempre, cobrindo os eventos. Se você não vai ser, sente algo muito lindo, mexendo comigo. Amigos e moradas, tudo bem, se eu deixei. Essa é a indica, se você não vai ser, sente algo muito lindo, mexendo comigo. Quero ver o nome da Vila Verde em Coité. Amigos e moradas, tudo bem, se você não vai ser, sente algo muito lindo, mexendo comigo. Amigos e moradas, tudo bem, se você não vai ser, sente algo muito lindo, mexendo comigo.